O secretário-geral da NATO afirma que Vladimir Putin está a preparar novos ataques na Ucrânia. Os combates russos por Bakhmut intensificam-se de dia para dia. Com dezenas de tanques modernos a caminho da Ucrânia, as forças ucranianas apressam-se na formação para operar os Leopard 2. Estão a ser treinadas na vizinha Polónia sob a ameaça crescente de uma grande ofensiva russa que cimenta a soberania que Moscou reclama no leste da Ucrânia. Mikolaiv, Kherson e Odessa são apenas algumas das regiões que têm estado em alerta para novos ataques aéreos, ao mesmo tempo que Bakhmut continua sob fogo cerrado. Os soldados de Kiev resistem há semanas aos avanços russos na região, mas relatam dificuldades em manter o perímetro. Descrevem os bombardamentos como caóticos e constantes contra pelo menos 16 localidades em torno da cidade. Enquanto a Rússia não toma Bakhmut de assalto, os civis tentam desesperadamente levar tudo que podem para fugir com vida. A dez dias do primeiro aniversário da guerra, o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, revelou que vai apresentar em breve propostas sobre o financiamento conjunto de munições à Ucrânia. Também presente no quartel-general da NATO, em Bruxelas, o secretário-geral Jan Stoltenberg confessou não ter dúvidas do rumo que o conflito está a tomar. Não vemos sinais de que o presidente Putin esteja a preparar-se para a paz. O que vemos é o oposto. Ele está a preparar-se para mais guerra, novas ofensivas e ataques. Palavras que mereceram uma reação do Kremlin, que acusa a NATO de hostilizar a Rússia diariamente e de querer arrastar o conflito na Ucrânia. Sem sinais para um cessar-fogo, o mundo aproxima-se a passo acelerado dos 365 dias de guerra no leste da Europa. Desde 24 de fevereiro, já terão morrido entre 30 mil a 40 mil civis, entre os quais 400 crianças. Obrigado. Obrigado.